Muito bom dia! Mais uma vez pra você, meu nobre Anselmo Robério, meus nobres ouvintes e espectadores do programa Balanço Total aqui na Rádio Palmeira FM 104. Estamos ao vivo no YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal Rádio Palmeira FM 104, de segunda a sábado, trazendo o que há de melhor em notícias para você. E olha só, nós estamos agora aqui, próxima passarela, passarela do estudante, próxima passarela no ponto das vans, onde nós vamos aqui verificar e passar pra você, caro ouvinte, espectador que quer viajar, maiores informações sobre valores, sobre os horários, sobre os destinos, você quer viajar, você confere aqui agora. Vamos embora aqui, vamos dar uma olhada aqui, tem uma van já aqui, a espera aqui e aqui. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Programa Balanço Total com Anselmo. Você é o motorista? Não, em bola roda aí. Tá indo pra onde, meu amigo? Até Belém. Belém. Muito bem, como é o nome do senhor, por gentileza? Luiz. Seu Luiz, fala pra gente aqui, pra gente estar ao vivo aqui, os nossos ouvintes, espectadores que queiram viajar, é com destino aonde que tá indo a van? Belém e Alagoas. Belém e Alagoas. Qual o valor da passagem? É oito reais. Oito reais. E os dias é o que? De domingo a domingo? De segunda a sábado. Qual o horário? Horário o dia todo. A partir de que horas? Seis da manhã? É das oito da manhã às quatro da tarde. Das oito, último horário às quatro, né? Sim. Muito bem, seu Luiz. Obrigado pela participação, tá bom? Então, olha só, você que tá querendo viajar com destino a Belém, todos os dias, tá bom? A partir das oito da manhã vai até as quatro horas. Quebrangulo também, né? Quebrangulo tem ela aí, é, no post aí, o ponto. E me diga uma coisa, domingo também é o mesmo horário? Das oito da manhã? Não, aqui não roda. Aqui não, só de segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Ah, tá o que então? Então, muito bem pra você que tá querendo viajar, você acabou de ser informado agora dos horários, dias da semana que a gente tá rodando aqui, o transporte aqui na passarela do estudante. Opa! Vamos passar aqui, povo. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Chego pra cá, tudo bem? Pra balanço total com o Anselmo Robério. Eu falo com o... Hernandes. Hernandes, passa aqui pra gente as informações. É... Condestino ao Caldeirão, né? Isso, qual o horário? Aqui, a gente chega aqui de seis e meia, aí sai de oito e meia, aí tem quarenta minutos pra cada carro sair, pra fazer o percurso pra lá. Entendi. É de segunda a sábado? É de segunda a sábado. A partir de seis e meia da manhã, qual é o último horário? O último horário é seis horas, umas seis horas. Até umas seis horas, né? É, seis horas. E quanto é que tá custando o valor da passagem? É... oito reais. Oito reais, né? Então tá bom, você quer... Caldeirão, Lagoa do Capim, Serra Vida. Pode falar, os indígenas... Caldeirão, Lagoa do Capim? Serra Verde. E Serra Verde, né? Então, pra você que quer viajar pra um desses destinos, Caldeirão, Lagoa do Capim, Serra Verde, passagem... Coruípe da Cal também, custando oito reais a passagem de segunda a sábado, né? A partir das seis e meia da manhã vai até as dezoito horas. Isso, passagem do Vigaro. Tá ok. Muito obrigado pela participação, tá bom? Muito bem, você ficou informado agora aqui, é diretamente da Passarela, informando para você sobre maiores informações pra você que quer viajar aqui nas cidades, de circo vizinhos aqui, né? Aquela viagem intermunicipal. Diretamente da Passarela para o programa Balanço Total, com Anselmo Robério, repórter Julián Neves.